Bem-vindos a mais um programa de Trilo 4. Nesta edição temos, como eu atualmente e como comentadores, o Joaquim Barabosa, aqui em cumprimento, e o José Eduardo Gouveia. Na edição desta semana, o nosso convidado é o Presidente da Câmara Municipal de Baraga, Dr. Ricardo Rio, e naturalmente é com ele que vamos iniciar a nossa conversa. Dr. Ricardo Rio, vamos começar por um assunto que tem preocupado muitos bracarenses e que tem a ver com o trânsito. O trânsito é, há várias décadas, um dos grandes problemas da cidade de Baraga. O que eu lhe perguntei é o seguinte, isto é uma questão sem solução? De facto, Baraga é uma cidade que não está preparada para carros? Não, eu acho, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, um cumprimento especial aos dois comentadores habituais, meus bons amigos, o Joaquim Barabosa, o José Eduardo Gouveia, e também para ti, um bocado, o Daniel, e a todos aqueles que acompanharem esta conversa. Eu acho que o problema de Baraga não é ser uma cidade que não está preparada para carros, é ter sido uma cidade que foi preparada para carros. Nós, ao longo das últimas décadas, desde a história democrática, da grande expansão urbana da cidade, Baraga foi uma cidade que criou todas as condições para atrair carros para o centro da cidade. E essa foi uma cultura que foi intrincada na Generalidade dos Bracarenses, não é por acaso que no último Eurobarómetro, diante de todas as cidades europeias inquiridas, Braga era aquela que tinha a maior porcentagem de pessoas a utilizarem a sua própria viatura, e foi criada para um desenho que favorece o automóvel a vários níveis, com os lugares de estacionamento, nomeadamente de natureza privada, que existem no centro, com as faixas de atravessamento da cidade, que são verdadeiras autostradas, e que são grandes cicatrizes no ligar entre algumas zonas que hoje são zonas urbanas consolidadas, como é o caso da Rodovia, como é o caso da Frei Bartolomeu dos Mártires, como é o caso também da ligação em frente ao Braga Part, enfim, todas estas zonas são zonas que hoje, ainda, não nestas atuais circunstâncias, mas durante muito tempo, eram usadas como verdadeiras autostradas, com grandes velocidades, toda a variante do fojo também, e que as pessoas também canalizaram para aí, e durante muito tempo, o trânsito de atravessamento da cidade. O Nó de Enfias, que é um nó górdio da nossa cidade, já há alguns anos a esta parte, tem mais de 100 mil carros a passarem por lá todos os dias, e muitos deles não vêm sequer diretamente para a cidade de Braga, mas são obrigados a passar por lá por falta de alternativas. E, portanto, é uma cidade que foi muito estimuladora do uso automóvel, que não investiu também, durante muitos anos, suficientemente nos transportes públicos, quando nós assumimos funções em 2013, os tubos estavam praticamente numa situação de falência técnica, tinham dívidas acumuladas imensas, já não tinham resultados positivos há muitos anos, já não tinham o registro de crescimento do número de utilizadores também há bastante tempo, e, portanto, esse foi um esforço que se tem vindo a mitigar, e que se tem tentado criar condições para que os transportes públicos sejam cada vez mais a alternativa, porque, pondo a tua questão de outra forma, a verdadeira solução para o trânsito em Braga não é criar melhor fluxos para a circulação automóvel, é diminuir a circulação automóvel. É essa a realidade em Braga, é essa a realidade também em outras cidades congêneres. Nós temos é criar estímulos para que as pessoas usem cada vez menos o automóvel, e usar menos o automóvel é criar condições para que haja outros modos de transporte. No centro, obviamente, motos slavos, cicláveis e tudo mais, são as relações entre a cidade e a sua periferia e as outras áreas conexas, são através dos transportes públicos predominantemente. Nesse contexto, e antes de passar a palavra ao José Eduardo, nesse contexto entra o BRT. O BRT é uma verdadeira revolução no transporte, porque é uma revolução que vai permitir uma coisa que também, hoje em dia, ouve-se muitas vezes as pessoas a questionar, ah, mas Braga não tem faixas dedicadas de luz. Em poucas vias há faixas dedicadas de luz. A pergunta que se pode fazer é em que vias é que elas poderiam ser criadas. Porque se nós olharmos para aquilo que é o desenho da Malha Urbana da cidade e aquilo que é o volume de trânsito hoje na cidade, essas faixas seriam sempre feitas com o sacrifício da circulação automóvel. E, portanto, aqueles que hoje exigem a circulação de faixas de luz seriam os primeiros a queixar-se a seguir que não teriam condições para a passagem dos automóveis. Como, por exemplo, noutro contexto idêntico, a ideia, um bocadinho peregrina, de se criar faixas dedicadas para ciclovias em toda a rodovia. O que era, obviamente, retirar capacidade de circulação aos automóveis e colocar uma alternativa que nunca poderia ser massificada, que nunca poderiam ser muitos dos utilizadores a utilizá-la numa cidade como Braga. A questão do BRT vem criar essa solução em linhas a eixos centrais da cidade, na ligação entre os caminhos de ferro e o centro, o caminho de ferro, a universidade e o hospital. E depois, no futuro, até a nova arcada e até à nova estação de caminhos de ferro, na alta velocidade, portanto, na nova estação que será criada, criar uma via dedicada de transporte com muito mais fiabilidade em termos de circulação, com outro conforto, com outra aparência e com uma dimensão que é muito importante. Infelizmente, nós aqui em Braga sentimos isso. Os preços, por exemplo, dos transportes públicos são hoje bastante mais reduzidos, graças também aos contributos que tivemos nos anos mais recentes do PART e do POTRANSP, do que foram no passado. Portanto, hoje, os preços de um PAS são bastante acessíveis. Mas, mesmo assim, vemos muita gente a não utilizar os transportes públicos. Porquê? Porque a questão não é só uma questão de preço, é uma questão de nível de serviço e é uma questão cultural, das pessoas terem a cultura de utilização do transporte público. E o BRT vem trazer aqui uma novidade, que os transportes públicos, infelizmente, hoje não conseguem. É ser um meio de transporte mais moderno, mais atrativo e, seguramente, mais capaz de mobilizar mais utilizadores. Obrigado, Sr. Barba. Que visão tens tu sobre o trânsito da Braga? Achas que há alternativas às soluções que a Cama tem apresentado ultimamente? Olá a todos. E o ministro, o ministro, o ministro, o ministro das Alvas da Avenida Liberdade, que tem que ter um caos já decidido, em transceções de chuva. Já lá vamos, já lá vamos. Olá a todos. Agradecer, evidentemente, aqui a presença do presidente Ricardo Rio na nossa casa. Este é um programa que já tem alguns anos e, de facto, termos aqui a presença do presidente da Câmara só nos ennobrece e só enriquece também a nossa rubrica. Não, de facto, o presidente disse tudo, não é? Agora, acho é que vem com alguns anos de atraso. Porque, de facto, e para que me parece até que ouviu o nosso último programa, o que é bom sinal também para a popularidade do trídeo 4. De facto, acho que nós hoje temos que saber pensar as cidades e aquilo que são os modelos de desenvolvimento das cidades de forma completamente diferente da forma como pensávamos as cidades na década de 80, na década de 90 e, muitas das vezes, até naquilo que era a realidade que nós achávamos como certa há 10, 15 anos atrás. O mundo evoluiu, os meios de transporte evoluíram muito e as necessidades das pessoas também acompanharam essa evolução. Contudo, nós hoje temos um conjunto de metas, temos um conjunto de compromissos geracionais, sobretudo nas áreas da descarbonização, que faz com que sejamos obrigados a acelerar um bocadinho mais uma verdadeira transição e revolução nas políticas de mobilidade. E, de facto, o Presidente traz aqui uma consideração muito interessante, que tem vindo na linha daquilo que eu tenho dito, que é, quer dizer, nós temos carros a mais. Uma cidade como Braga tem carros a mais e não podemos culpar aquilo que foi a visão de autarcas de há 20, 30 anos atrás, porque os tempos mudaram drasticamente. Temos carros a mais. As pessoas que eu, pecador, me confesso, atenção, eu contra mim falo, porque no dia em que se implementassem todas as medidas que eu gostaria que se implementassem naquilo que é a política de mobilidade em Braga, eu seria um dos mais prejudicados. E, se calhar, só aí é que eu iria perceber que, de facto, não posso recorrer ao transporte individual da forma como recorro. Mas isto para dizer que temos demasiados carros, temos que pensar uma política de mobilidade cada vez mais amiga dos móveis dos suaves e dos transportes coletivos. Nós falávamos há pouco das faixas BUS e, de facto, se nós queremos menos carros, se nós queremos criar condições para termos mais carros, nós precisamos, efetivamente, de criar condições para que as pessoas se sintam inibidas à utilização do carro. E é evidente que uma faixa BUS vai criar complicações para quem anda de carro, mas no dia em que nós considerarmos que o autocarro, que o meio de transporte público, não é o meio de transporte convencional e tem que ser priorizado face aos outros, se calhar as pessoas pensam duas vezes antes de comprarem o seu passo, antes de entrarem no autocarro. Porque, de facto, os passos podem estar mais baratos e esta é uma discussão interessante. O ProTrans foi uma medida que vem trazer justiça àquilo que foi a primeira ação do PARTE, não é? Portanto, trazer a redução dos passos para lá das áreas metropolitanas do Porto de Lisboa. E, portanto, isto só vem trazer justiça e, de facto, as pessoas continuam a não aderir da forma que nós queremos que aderissem. Porque, se calhar, muitas das vezes, não basta ter um autocarro amigo do ambiente, não basta ter um autocarro com ligação à internet, não basta ter um autocarro confortável, basta, muitas das vezes, que as pessoas consigam chegar num tempo mais curto do que levariam em relação ao carro. E isto entronca na segunda parte da questão, que seria intelectualmente honesto da minha parte, também não vir aqui fazer a defesa das coisas como eu tenho vindo a fazer. Quer dizer, se o município, se o executivo decidiu, e a meu ver, bem, que a Avenida da Liberdade precisava de obras. E obras estratégicas. Se o túnel da Avenida da Liberdade precisava de uma remodelação urgente até do ponto de vista de segurança, nós temos que ser coerentes. Não se faz obra sem obra. É que nem aqui, nem a lado nenhum. E a grande questão é, as pessoas têm é que compreender e têm que aceitar as complicações que as obras trazem, se realmente isto tiver consequências positivas no fim das obras, não é? Toda a gente suporta dois, três, quatro, cinco meses de trânsito, se depois, no fim das obras, as consequências sejam muito mais positivas do que aquelas que nós tínhamos antes. Eu acho que há duas ou três coisas fundamentais... A Avenida da Liberdade tem as suas consequências. Pois com certeza, não dá, não dá. Há duas ou três coisas na Avenida da Liberdade que são essenciais. Acabar com as passagens pedonais desniveladas. Isso é completamente medieval. Acabar com a falta de possibilidade, com a falta de condições para usar a bicicleta no principal eixo urbano da cidade. Acabar com alguma insegurança no túnel, não é? Mas depois nós também, vendo o projeto... Presidente, nós temos... E daquilo que me é permitido ver, obviamente, nós estávamos a falar aqui das faixas-base e, se calhar, num eixo principal da cidade, onde se calhar os tubos levam e pegam em milhares de pessoas todos os dias, não termos uma faixa dedicada aí, acho um erro numa obra desta magnitude. Acho, por exemplo, também que seria fundamental considerarmos já esta obra como uma futura integração, por exemplo, do BRT. Porque esta obra, a Avenida da Liberdade, cruza num eixo, numa das linhas do BRT. E, portanto, eu acho é que nós podemos contestar aquilo que será... Aquilo que é o decorrer da obra. Mas, como disse, não há obra sem obra, não é defesa do Presidente da Câmara, não é de toda defesa do Executivo. De facto, é porque... Também já fui candidato a uma autarquia, não sei o que o futuro me reserva e, certamente, também vou ter que tomar decisões em prol do bem maior. E, portanto, nesse sentido, acho que está a fazer falta ao debate político da cidade, as reais consequências da obra e os reais proveitos da obra. E acho que isso aí ainda não estamos com a maturidade suficiente para ter essa discussão. Joaquim, ouviste o Torreiro Rio, ouviste o Zé Eduardo Boeir, eu acrescentava o seguinte. Na tua opinião, de quem é a culpa do Bernal de Enfias não estar ainda resolvida? Ora, muito boa tarde, um dia, uma noite a todos, dependendo da hora da questão do programa, de apresentar, em especial, o Presidente da Câmara, o Presidente do Ricardo Rio, por exemplo, há também o Zé Eduardo Boeir e o Damião. É um programa onde realmente fazia falta, é importante a presença do Presidente da Câmara, uma vez que faz 10 anos de seu mandato e seria, portanto, uma marca essencial na gestão pública de Braga e é importante... e é bom, por exemplo, a Câmara cá esteja e é realmente para assinalar esta data. E foi importante que aqui estivesse. Praticamente, tenho um pouco a dizer em relação ao que disseram as outras intervenções, pois visto a unanimidade sobre a relevância e a importância das obras da cidade, o que é bom, é bom que aconteça. E, portanto, o que é preciso realmente é que as coisas melhorem a partir daqui, que as pessoas tenham, de alguma maneira, tenham uma maior mobilidade e uma maior qualidade de vida em função daquilo que está a ser realizado. Na questão, e por aí rapidamente, porque acho que já foi bastante falada aqui a questão da mobilidade, por aí temos outros assuntos... Sim, foram até bastante coincidentes... Na questão da Audienfias houve aqui uma responsabilidade. Em primeiro lugar, são obras, são obras nacionais, aliás, são vias nacionais, são vias municipais. E, portanto, é claramente uma responsabilidade governativa a que acumulou a visão de Audienfias. Algo já tarda. A Câmara Municipal já fez algo para mim até inédito, que eu não consigo muito bem entender, eu não vejo isso contra outros conselhos, onde, por uma obra nacional, o município até interveio no sentido de poderes colaborar em um acabamento de metade do projeto. Em algumas também, depois de alguns, algum tipo de obras de ter que fazer, para a conclusão do projeto. Portanto, entre puros, penso que, se nunca tivesse sido, é importante que a Audienfias se resolva. Se isso não for feito, praticamente a seguir da conclusão do túnel, acho que Braga tem que dar uma atitude no sentido de apressar essa obra, porque é necessário que seja uma obra rapidamente concluída pelo bem-estar dos bracarenses. Sr. Presidente, vamos agora falar um pouquinho sobre a habitação. Na passada semana, os vereadores do Partido Socialista apresentaram uma proposta no sentido da Câmara Municipal a disponibilizar terrenos para que as empresas interessadas construíssem habitações para arrendamento ou aquisição a preços controlados, dando como beneficiar a classe média e os jovens. O seu executivo vai acolher esta ideia? Ou tem outras ideias para o mesmo problema? Essa proposta não tem muitas condições de ser concretizada, até porque parte de um pressuposto errado quando ouvi os vereadores do Partido Socialista a dizerem que a Câmara Municipal tinha muitos terrenos e que os poderia disponibilizar. Infelizmente, não foi propriamente um ativo que nós tivemos em excesso naquilo que foi a herança que recebemos do passado. Não havia propriamente muito património próprio da Câmara Municipal e os terrenos que nós temos, na sua esmagadora maioria, são zonas de equipamento. Portanto, nem sequer são passíveis de serem entregues a privados para efeitos de construção. Poderiam ser, ou poderão ser utilizados no âmbito da estratégia local de habitação do município para efeitos de construção, mas isso tem que ser o próprio município promotor. E, portanto, a solução que foi preconizada não é possível. Eu começaria por dizer que, tal como acontece em relação ao trânsito, e este é um tema que acho que há genericamente naquilo que são os objetivos, a perceção, o diagnóstico, até um consenso muito alargado entre as várias forças políticas. Não é propriamente algo que nos faça divergir. Depois há apontamentos diferentes em relação àquilo que é as circunstâncias, há um bocadinho em relação ao trânsito. Obviamente, por exemplo, a minha intervenção estava muito na dimensão estrutural do trânsito e não tanto naquilo que são as circunstâncias que hoje vivemos, que são circunstâncias diferentes. Nós percebemos os constrangimentos e as dificuldades que as pessoas vivem. E depois, no caso da habitação, é uma situação idêntica, no sentido em que nós temos que olhar para a dimensão estrutural e perceber o que é que é possível ou não fazer num concelho como o Braga. Braga foi um concelho que, durante muitos anos, tinha a situação inversa. Tinha custos de habitação dos mais baixos do país. Eram, inclusivamente, dentre as capitais do distrito, os custos mais baixos que existiam a nível nacional. Quando chegamos à Câmara Municipal, em 2013, havia um stock de imóveis de volutos que ultrapassava os 15 mil imóveis. Portanto, havia muitos apartamentos, por exemplo, que não estavam minimamente ocupados em muitas zonas centrais da cidade. Havia muitos prédios para reabilitar. E estes anos foram anos em que, por força do crescimento da cidade, esse stock foi sendo esgotado. A reabilitação disparou. E nós sentimos isso no centro da cidade de Braga, com muitos e muitos prédios a serem reabilitados e para fins habitacionais. Não apenas como acontece noutras cidades, para fins turísticos ou comerciais ou para escritórios. Nós conseguimos manter a solução equilibrada para diferentes fins. E a própria construção nova também cresceu imenso. Nós temos verdadeiras novas cidades a nascerem na nossa cidade, ou no nosso concelho, como se viu em Rial, como se vê em Nogueira, em Lamaçãs e várias zonas de expansão urbana que a cidade tem tido. Aliás, não foi por acaso que nós, nos últimos anos, em 5, 3 anos, fomos o concelho que mais licenças emitiu comparativamente com todos os outros no país. Portanto, mais que Lisboa e até que outras cidades. Principalmente que nos têm experiências urbanas. Exatamente. E, portanto, nós temos vindo a recuperar esse aumento na oferta de habitação. Agora, nós hoje vivemos um problema que é um problema nem sequer nacional. É um problema mundial. Nós vemos os outros países, e eu que tenho estado envolvido em várias redes internacionais, na última cimeira dos Champion Meers da OCDE, o tema era a habitação. E, portanto, cidades da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos ou da África, estavam todos a discutir o mesmo tema que tem a ver com isto. Os custos dispararam. E dispararam porque também a construção aumentou, porque não tem havido tanta construção quanto aquela que seria necessária para comportar a realidade das famílias. Mas houve até uma alteração, isso resulta dos censos, daquilo que é o perfil sociológico e demográfico das populações. Hoje temos muito mais gente a viver sozinha. Há casais com menos filhos. Portanto, aquilo que durante muitos anos as pessoas viviam em agregados familiares de maior dimensão, hoje já não acontece. E, portanto, tudo isso condiciona esta evolução dos preços. E, depois, há todo um conjunto de fatores de natureza fiscal, de natureza burocrática, administrativa, de natureza, naturalmente, de evolução do mercado, que tem causado estas questões. O que é que nós temos que fazer? Obviamente, mitigar no imediato o problema para quem está em maiores dificuldades. E há muitas famílias que, infelizmente, por via das renegociações dos contratos de arrendamento, estão com dificuldades e até algumas delas a ser alvo de ações de despejo e a não encontrarem condições de acesso ao mercado em condições económicas. E, portanto, temos que criar respostas dirigidas socialmente para apoiar este processo. E, depois, temos que criar soluções de médio e longo prazo para reforçar a oferta. Uma excelente solução é, por exemplo, a revisão do PDM que está em curso. Braga vai conseguir aumentar em 7% a 8% a nossa área urbana por todo o Conselho, ao contrário daquilo que aconteceu em 2015 em que fomos obrigados a conter a expansão urbana porque havia a lógica do saldo zero e nós, para podermos aumentar de um lado, tínhamos que estar a reduzir do outro. Um erro completo. E, portanto, poderia ter trizes nacionais. Neste momento, não. Desde que infraestruturado, e foi feito esse trabalho pelos nossos serviços em articulação com as entidades externas, nós conseguimos expandir a área urbana e vamos conseguir fazê-lo. A questão da desburocratização é também importante e nós temos vindo a investir também muito na desmaterialização do urbanismo para acelerar o mais possível os processos. Houve agora um reforço enorme de recursos humanos na área do urbanismo porque também sentimos que havia ali um estoque de pedidos que não estava a ter a celeridade que nós desejávamos para cumprir com as nossas obrigações. E depois tem havido programas diversos para responder a estas necessidades. Nós, o RADA, uma medida extraordinária que foi iniciada na governação socialista e, portanto, cuja paternidade está claramente identificada, foi pioneiro a nível nacional. Uma excelente medida. Ainda assim, quando nós chegamos à Câmara Municipal estávamos a falar de um valor de cerca de 300 mil euros de apoios que eram dados às famílias. Neste momento já ultrapassa 1 milhão e 400 mil. Portanto, mais que triplicamos o número de famílias que está a beneficiar deste apoio. Este ano anterior criamos um regime de apoio para os empréstimos. Ou seja, mesmo para as famílias que têm contratos na aquisição de habitação, que são proprietários das suas habitações, mas que têm empréstimos bancários, também temos uma compartilhação para os ajudar no pagamento das suas prestações. As iniciativas que agora foram criadas de apoio ao rendamento acessível, quer em termos de incentivos à fiscalidade, quer em termos de aquisição de imóveis que nós estamos a fazer. Lançamos já duas OPAS, uma da Câmara e outra da Braga Vito, para comprar imóveis para colocar no mercado. Temos agora esta asta pública em relação a Ferreiros, que é, diria, o melhor modelo dentro daquela lógica que foi proposta pelos vereadores do Partido Socialista, que é não uma iniciativa exclusivamente privada, mas uma parceria público-privada virtuosa, ou seja, em que nós disponibilizamos o terreno é feito à construção, mas com condicionalismos ao nível do número de imóveis que são disponibilizados para arrendamento acessível, e, portanto, isso vai acontecer na Rua Edgar de Samalheiro, naquele famoso terreno que gerou tanta polémica nas últimas eleições autárquicas, e estamos a identificar alguns outros terrenos por todo o Conselho que nos permitam continuar a reforçar a oferta, quer para fins sociais, porque há aqui estes dois patamares, quer para habitação acessível, para famílias de classe média. Hoje em dia, quando se fala de habitação acessível, já não estamos a discutir apenas pessoas que não têm rendimentos ou que não têm ocupação, e essa é que é a grande preocupação neste momento, porque, se calhar, os outros casos, até na sua esmagadora maioria, vão sendo resolvidos. Hoje em dia, temos é que olhar para o grosso da população e perceber que há outras necessidades. O caso do alojamento estudantil, que é um problema para cidades universitárias como Braga, ter uma oferta compatível com algum poder de compra das famílias, ou termos um projeto como o da Fábrica Confiança, que vai aumentar por o dobro a oferta pública existente no Conselho de Braga, é fundamental. Termos tido estas iniciativas de cariz privado que têm vindo a ser inauguradas nos últimos meses e outras que estão já em desenvolvimento, é muito importante. Porque mais oferta, menor o preço. E é isso que nós desejemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Eduardo, queres comentar a política para a habitação da Câmara do Salvador? Claro, quero comentar. Não, mas de facto, quer dizer, nós estamos aqui a falar de um problema, como o Presidente disse, que é muito mais dramático do que aquilo que nós achamos e às vezes não podemos olhar só da nossa janela e da nossa varanda e achar que os problemas estão todos à nossa volta. Eu também, no passado, no fim de semana em Barcelona, no Congresso dos Jovens Socialistas Europeus, tinha precisamente esta discussão com muita gente e em países onde nós nunca acharíamos que esses problemas acontecessem. E isto, depois, a resolução deste problema não é uma matemática limpa de 2 mais 2 igual a 4, não é assim tão linear quanto isto. Tenho aqui algumas fórmulas de cálculo complexas. Há, efetivamente, uma matriz nacional. E este é um problema que precisa de apoio, eu diria, musculado do Estado Central. E eu acho que nisso, ainda que com as ineficiências que nós já sabemos, sobretudo do Iru, sobretudo de alguns organismos do Estado, acho que o Ministério da Habitação, polémicas à parte e desmontando as polémicas, tem aprovado um conjunto de medidas interessantes para ajudar a mitigar isto. Aliás, a Estratégia Local de Habitação, ao abrigo do PRR, vai canalizar muitos recursos para Braga, está bem? Porque também houve vontade do município para isso, também houve dinamismo da Braga Habito para isso, e, portanto, ok. Uma das partes do problema... Mas se me deixas roubar 10 segundos, a propósito disso, com toda a frontalidade, diga-se que, além da questão da Estratégia Local de Habitação, e é sendo certo que até tomamos posições públicas sobre alguns dos aspectos do pacote Mais Habitação com os quais discordamos, a questão do alojamento local, a questão da ocupação coerciva de apartamentos, etc. Mas no que tem sido a resposta direta às necessidades da nossa população em relação a iniciativas por parte do Ministério da Habitação, temos tido uma extraordinária colaboração. A própria Ministra, na sequência da última intervenção que eu fiz no Comitê das Regiões, em que dava nota dos problemas que estamos a ter, imediatamente agendamos uma reunião para identificar novas medidas. E, portanto, isso é muito importante, que o Governo também seja uma parte colaborante. Sim, sim. E acho que o Presidente, ao longo dos 10 anos de mandato, tem encontrado no Governo colaboração para encontrar muitas soluções para os vários problemas da cidade. Mas depois temos aqui outra vertente do problema, que é, efetivamente, a vertente local. E nós sabemos hoje que, de facto, o Município fez um reforço, vou utilizar as palavras extraordinário de recursos humanos, implementou o próprio Município, não obstante a Braga-Abit, uma estratégia de local de habitação, podia ter delegado tudo na Braga-Abit, não o fez, mas nós sabemos que a realidade, se calhar, há 5 ou 6 anos atrás, não era bem esta. Os licenciamentos não estavam a decorrer da forma como hoje estão a decorrer, não estavam... Portanto, aquilo que já era uma vontade do mercado de expandir a oferta de habitação, porque o crédito estava em condições excepcionais, porque os salários aumentaram e as pessoas tendencialmente procuram a emancipação, porque Braga, fruto da Universidade do Minho, fruto de um conjunto de empresas, fruto das condições que sempre ofereceu, tenho a capacidade de fixar jovens, com salários interessantes, com perspectivas de futuro interessantes, e tudo isto causa um stress, e causa um stress brutal naquilo que era a oferta de... na oferta de habitação em Braga. É evidente que o papel do Município podia ter ido mais além. Eu concordo inteiramente com a postura em relação ao PDM. A política de saldo zero foi uma política que, a meu ver, e as CCDRs agiram tarde demais em relação a isto, em relação ao abandono da política de saldo zero, mas também em 2015 ainda estávamos num fãs em que ainda havia excesso de fogos e imensos fogos de lutos. Quer dizer, eu acho que nós não estávamos preparados para este boom. O Município não se preparou. O próprio país não estava preparado para um boom que foi, de facto, uma melhoria geral das condições de vida. Uma abertura da nossa sociedade para cidadãos oriundos de diversos países, seja dos PALOP, seja da América Latina, seja de países que nós até desconhecíamos, que teriam comunidades em Braga, que hoje estão perfeitamente consolidados. E eu acho, sinceramente, que houve aqui alguma dificuldade de antevermos aquilo que era uma necessidade real para o futuro. Dou-lhe um exemplo disso. O regulamento da habitação só há dois anos, e nós já tínhamos este problema há algum tempo, só há dois anos é que ele alterou, por exemplo, a possibilidade de eu, enquanto proprietário de uma loja, fazer o processo de relicenciamento para uma habitação, para que aquele imóvel se tornasse habitação. E isso aconteceu no Centro Histórico, aconteceu muitas vezes. Mas lá está, foi há dois anos atrás, e nós já sabemos que este problema se podia, se estava a adensar há mais tempo. É evidente que agora os processos se vão afinando. Eu temo que nós... Eu não quero temer, aliás, que nós, num futuro próximo, não comecemos a ter excesso de habitação, pelos motivos que nós sabemos, não é? Porque o Banco Central Europeu veio falar esta semana de que o juro estabiliza, mas eu creio que nós ainda não estamos a sentir todos o efeito da subida das taxas de juros, não é? E, portanto, não há, como disse, fórmulas mágicas. Mas acho que podia ter sido feito, podia ter havido uma política mais ousada, face aos indicadores que nós estávamos a ter. mas lá está. O Governo está a afinar processos, a própria quebra está a afinar processos. Isto não se vai resolver em dois ou três meses, nem sequer, se calhar, no tempo em que o Presidente Ricardo Rio estiver no exercício das suas funções, mas, mesmo para concluir, que se possa resolver este problema, pelo menos que possamos apontar um fim e uma solução para este problema. Joaquim, queres para cá nas palavras? Ora, na questão da habitação, e para não lembrar tanto tempo como o Presidente Eduardo, o que acontece? Há aqui dois problemas, pode-se vir à habitação pela habitação, para dois prismos. Um é o prisma nacional e outro é o prisma local. Quanto ao prisma nacional, de facto, a habitação em Portugal tem que ter durado nos últimos anos, é uma questão, não é uma questão do baraco, mas é uma questão do país. Podemos lembrar até os programas que trouxe, o último programa do Governo Mais Habitação, que é chamado Menos Habitação, que criou uma grande instabilidade nos mercados, nas pessoas, que não facilita a colocação do mercado de muitas casas por parte dos senhorios, prevê-se, entende-se, que os senhorios têm que fazer política social quando não é o caso, o Estado tem que dar condições do mercado de desenvolvimento do mercado habitacional, e talvez um bocado fruto também, afinal, da parte deste governo, da sua ideologia, há uma certa, muitas vezes, a questão do mercado de habitação, que tem dois parâmetros, os inquilinos e os senhorios, muitas vezes é mais relevante, em excesso, para a proteção de alguns lados, não permitindo que o outro lado depois desenvolva. Ou seja, a política de habitação em Portugal, nos últimos anos, não tem sido uma política favorável à colocação de casas de mercado. E, portanto, porque muitas vezes os partitais das mesmas, não preferem colocar a casa em arrendamento, ou preferem guardá-las, contratar o leite a vendê-las, propriamente no arrendamento. E isso foi algo que existiu nos últimos tempos. E, portanto, isto é um dos pontos principais. Na questão do Braille, há algo também aqui importante, que tem a ver com o atraso do PDM. O PDM foi colocado à Comissão de Coordenação, já em Abril do ano passado, a versão do PDM, e ainda estamos aqui a negociarmos com o PDM. E, portanto, quanto mais tempo passar, vai pior, vai ser possível, realmente, conseguirmos ter um concelho com mais zonas apetecíveis para a habitação. Porque há uma coisa que é fundamental nisto. ou há mais oferta de habitação. Ou o plano de habitação, também, ele crescerava mais. E é preciso ter essa consciência. Depois dá aqui um ponto, que o José também falou, que parece importante, e vem com a política de imigração. A política de imigração em Portugal, e Portugal precisa de imigrantes, quer por uma questão demográfica, quer por uma questão até de trabalho, a política de habitação mudou em outro ano passado. E permitiu uma grande abertura, praticamente, para a introdução de imigrantes, para a organização de imigrantes em Portugal. É mesmo que isto, de maneira como está a ser feita, atraem para aqui muita gente, que muitas vezes, nesse questão, interessados em viver e estabelecer que eu estou em família em Portugal, mas vêm para Portugal para tornar-se objectivos, muitas vezes, para depois passarem para outros países, e isso faz com que se agravem aqui as condições das imigrantes pessoas aqui, na questão da habitação. Isto das duas coisas levadas. A política de habitação, que o Governo tem instituído aos anos esta parte, com a política de imigração, praticamente quase de portas abertas, faz com que tínhamos muitas vezes esta situação agravada. A segunda parte do problema, que é, na questão depois mais local, para ficar muito se falta, e tanto o que lhe compete, que é desenvolver as questões burocráticas, no sentido de ser fácil e ser resolável, quer que sejam autorizadas as licenças, no sentido de começarem as obras. Isto tem-se montado na cidade. Também depois tem feito o que lhe compete, que é na questão dos apoios sociais, quando foram, como o Presidente, foram implementados um acerto de apoios sociais que abriram muita mais gente. Portanto, se formos a ver, porque a Crédia de Braga admit, há uns anos, apoiava que apoia agora a manifestação colossal, uma manifestação enormíssima, de muita mais gente apoiada, dentro dos limites do município, e como também têm aproveitado, e bem do meu ponto de vista, e não é que essa lógica essa ligação do Governo e a Câmara, no sentido de serem aproveitadas todas as medidas de habitação que o Governo vai pondo à disposição, e infelizmente também, a nível do país, também não se vê grande coisa a arrancar. Ou seja, há as medidas, há o tal financiamento, precisa ser a execução do terreno. Para Braga, o mais importante, do ponto de vista agora, seria realmente o PDM ser rapidamente resolvido e rapidamente estar em vigor. Obrigado, Joaquim. Vamos já falar um pouco sobre as finanças da Câmara Municipal de Braga, Sr. Presidente. Quando assumiu o seu primeiro mandato, em 2013, apontou o Estado Municipal de Braga como um metade observador dos dinheiros municipais. Houve algum motivo para só agora, que está quase no final do seu mandato, estar disposto a colocar o Estado à venda? Há várias questões que justificam essa decisão, de diversa natureza. A primeira das quais, quando assumimos funções em 2013, ainda havia uma parte substancial da dívida relativa ao estádio, que ainda não tinha sido liquidada. Nós prestamos contas sobre isso ainda recentemente. Só relativamente aos empréstimos do estádio e depois, mais recentemente, a uma parcela, que ainda não está totalmente concluída, das sentenças de que fomos alvo, que também eram dois processos que estavam em discussão no tribunal, que é relativamente ao arquiteto, onde tivemos que pagar mais de 5 milhões de euros, duplicou o valor, face àquilo que tinha sido a contratação inicial, que era em relação a alguns trabalhos a mais, que ainda estavam também em disputa. Nós, no conjunto, pagamos cerca de 60 milhões de euros, durante estes 10 anos. Só no estádio municipal. O que quer dizer que não fazia sentido nenhum a Câmara Municipal estar a suportar uma dívida relativamente a um equipamento e estar a colocá-lo no mercado por valores substancialmente inferiores, como aqueles que, conceptualmente, nós admitimos que poderão vir a concorporizar um negócio em torno do estádio municipal. E, portanto, acho que ninguém perceberia que nós ficássemos mais não sei quantos anos a pagar dívida, a discutir processos em tribunal, até podermos assumir essa... e, ao mesmo tempo, estarmos a alienar o índice. Vender por um valor simbólico está fora de hipótese. Vender por um valor simbólico está completamente fora de hipótese. Aliás, a lógica da venda sempre foi, quando ela surgiu como tema, no decurso do mandato anterior. Eu recordo que, aliás, quando ela surgiu como possibilidade, ainda antes de enfrentarmos a pandemia, foi até balizada por uma ideia de como nunca tinha sido discutido esse tema, como não constava de nenhum programa eleitoral da coligação, só poderíamos avançar com a revenda num contexto da realização de um referendo público. Portanto, achamos que é uma decisão estratégica que carecia dessa legitimação democrática. Entretanto, o assunto, obviamente, arrefeceu. Tivemos a pandemia e ninguém estava a pensar em negócios para venda do estádio. E chegamos às eleições autárquicas de 2021. Nas eleições autárquicas de 2021, no nosso programa eleitoral, está explícito que nós admitimos a possibilidade de venda do estádio como forma de rentabilização e de geração de uma receita que permita à Câmara Municipal não só mitigar um pouco o investimento, e estamos a falar de um pouco, porque por muito que custa muita gente, essas contas estão feitas, o estádio acabou por custar aos cofres municipais cerca de 190 milhões de euros. É uma enormidade. É um estádio dos mais caros, se não o mais caro do Euro 2004. É um estádio que tem ainda, seguramente para o futuro, custos de conservação muito significativos e, portanto, quando nós falarmos de um encaixe que possamos fazer temos também que retirar o que vai deixar de ser os encargos de manutenção que a Câmara teria que suportar ou terá que suportar no futuro. Portanto, são duas questões a ter em conta. E que, ainda por cima, nos deixou com um outro estádio municipal que é património nacional, que é um monumento classificado, que é um espaço emocionalmente muito relevante para a generalidade das pessoas, sem condições. E, portanto, obviamente o que nós queremos é fazer um encaixe que nos permita não só desonerar esta parte dos encargos que temos pela frente, mas, sobretudo, também permitir avançar com a reabilitação do 1º de Maio. Há quase aqui assim uma ligação umbilical entre uma e outra questão, porque julgamos que assim tem que ser. De notar também, e isso importa enfatizar, porque muita gente diz ah, mas se temos este problema no 1º de Maio, então porquê que não deixaram o Braga ir para lá agora que foi apresentada aquela proposta? A proposta do Sporting Club de Braga não era uma reabilitação do 1º de Maio, era uma demolição do 1º de Maio e a reconstrução de um estádio que mantinha a fachada no mesmo local. E ela teve oposição, não foi apenas da Câmara Municipal de Braga, teve também a oposição da Direção-Geral do Património Cultural, porque estamos a falar de um monumento classificado. João, num parênteses, como já dá a afirmação do Presidente da Assembleia do Guilherme, do Deputado José Manuel Fernandes, em que diz que o estádio não é digno de um clube como o Sporting de Braga, só assim muito rapidamente para... Não é no sentido que toda a gente concordou desde o início. O estádio é belíssimo do ponto de vista arquitetónico e até diria mais ainda do ponto de vista da engenharia, é uma obra realmente extraordinária, não é funcional. E quem vai ao estádio, e o comum dos cidadãos que vai ao estádio, eu tenho o privilégio de estar numa tribuna abrigada e de ter elevadores que me guiam do parque de estacionamento para a tribuna. Um comum dos adeptos não tem essas condições. E, portanto, e essa também é uma razão porque, seguramente, o Sporting Clube de Braga quer investir no estádio e quer adquirir o estádio ou os seus sócios. É que a Câmara Municipal não vai gastar mais dinheiro naquele estádio. Aquele estádio carece de melhores condições de funcionalidade para servir melhor os adeptos para corresponder à grandeza que o clube, entretanto, ganhou. E, portanto, só o proprietário é que pode fazer esse investimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Eduardo, achas que o estádio já deve estar aguentando há muito tempo ou que ele deve permanecer propriedade do município? Não, eu acho que... E esta é uma opinião que me vincula a mim e eu acho que só há um fim para o estádio municipal de Braga. e não pode chocar as pessoas já há muitos estádios. Aliás, nós temos um estádio aqui a 20 km que foi vendido pelo preço simbólico a um clube. Já aconteceu noutros municípios e eu acho que nós temos que analisar as coisas numa lógica desportiva mas também económica não só para o município mas também para o Sporting de Braga. Sporting de Braga nos últimos eu diria nos últimos 10, 15 anos atingiu uma dimensão quer dizer que que o coloca indubitavelmente num panorama dos grandes não é? E eu já nem digo que é o quarto grande porque se calhar quer dizer se fosse possível aferir o Braga está mais perto do terceiro grande do que o terceiro grande do segundo portanto o Braga hoje é um grande do futebol português é um grande futebol europeu e de facto é necessário que o Sporting Clube de Braga tenha controlo sobre a sua casa possa decidir o que quer fazer na sua casa e de facto ter uma casa também não é? Eu acho que que esta é uma solução que deve que deve ser colocada deve ser colocada em cima da mesa da venda do estádio por um valor e aí eu acho que que o presidente deve até promover um debate público uma discussão pública sobre aquilo que seria de facto a canalização daquele 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 do valor angariado na venda do imóvel portanto para onde é que o devíamos aplicar não é? Nós sabemos que o estádio primeiro de maio é um para o bem e para o mal é um monumento nacional para o bem porque é mais um monumento na é mais um monumento na cidade é uma obra também belíssima mas que também tem custos de manutenção elevados e que sobretudo importa fazer outra análise que é qual será a utilização desportiva do estádio primeiro de maio porque nós sabemos que o crescimento do estádio primeiro de maio tem esse potencial de utilização nós hoje temos infelizmente muitas utilizações desportivas e não só até de natureza cultural muito limitada vejas o caso das bandas de garagem uma iniciativa do Partido Socialista na Câmara Municipal muito positiva e de outros grupos que não tinham condições hoje os treinos de escalada são no interior das bancadas e têm feito um trabalho notável portanto essa oportunidade de rentabilização e de valorização do estado primeiro de maio pode ir muito para lá até na dimensão estritamente desportiva peço-te de concluir hoje não é mas é precisamente isto o Braga hoje o Sporting Braga hoje tem uma uma dimensão desportiva e económica sejamos francos que que lhe que faz com que seja possível que tenha que tenha direito à sua própria casa e que possa usar e dispor dos seus recursos para fazer se calhar as obras de beneficiação que todos temos que assumir que o estádio necessita para criar mais conforto aos adeptos para criar mais conforto aos sócios para que volte a ser bom ir ao futebol não é? e e a venda do estádio ao Sporting Braga na minha opinião que só a mim me vincula pode contribuir ainda mais para o crescimento do Sporting Braga Obrigado. Joaquim a Câmara deve ver-se livre rapidamente do estádio contou o estádio de Braga em primeiro lugar foi um dos péssimos atos de Estambul que ocorreram em Portugal nos últimos anos e foi e é importante que os bracarenses saibam que a questão do estádio condicionou muito toda a realidade de vida dos bracarenses desde os últimos anos é preciso que os bracarenses saibam que o pagamento do estádio juntamente com os valores sintéticos praticamente quando a Câmara quando o crescimento da Câmara de Braga agora há alguns anos e é entre 80 a 90 milhões de euros o Estado Municipal com os sintéticos conseguiu quase metade do investimento que a Câmara Municipal tinha tinha para investir portanto conseguiu quase metade da verga de investimento que a Câmara tinha para investir e portanto todas as obras todas as realizações que fizeram em Braga muitas vezes tiveram a contar com fontes comunitários com uma grande gestão financeira da Câmara com empréstimos bancários com diminuição de dívida e também com alguma coisa que sobrava de investimento e portanto este estádio foi realmente condicionador de muita coisa na nossa cidade este Executivo e bem conseguiu pagá-lo conseguiu resolver o problema o próximo Executivo que vier daqui a uns anos vai ter um problema vai ter muito mais dinheiro disponível vai ter muita mais capacidade financeira do que ter até agora portanto penso que foi uma grande uma atitude de grande interesse público que este Executivo teve no sentido de resolver o problema até o final do seu mandato quanto à questão do estádio em si eu já conto quando tivemos aqui o primeiro programa com o António Salvador eu tinha dito o primeiro programa aqui do Territo 4 tinha dito na altura quando discutia precisamente o investimento do Braga no 1º de Maio eu dizia António Salvador compra-nos o estádio Braga porque sem dinheiro para fazer o 1º de Maio também com certeza pode entrar em acordo com a Câmara e comprar o estádio sem dinheiro para fazer o investimento no 1º de Maio exatamente como isso representa há pouco que era fazer um novo estádio com certeza também terá dinheiro para fazer o 1º de Maio também terá dinheiro para comprar o estádio de Braga e portanto nós chegamos a este ponto e há uma coisa essencial o estádio de Braga do ponto de vista arquitetónico e de engenharia era muito uma peça magnífica e também é uma peça que desse ponto de vista não era essa cidade Braga era jogante do Lu muito pelo gestão feito nos últimos anos o estádio de Braga o estádio de Braga se fosse para o Braga teria condizido com a dimensão que o Braga neste momento tem a nível como clube mundial não há uma grande cidade sem grandes clubes de setebol isso tem-se em todo lado ou seja a parte de uma grande cidade que o Braga neste momento tem é preciso também é importante que haja um grande clubes de setebol e o Braga nesse aspecto acrescenta muito a nossa sociedade e se realmente o Braga tinha dinheiro para fazer o investimento no primeiro de maio com certeza também terá dinheiro agora para comprar um estádio a um preço que tem de ser um preço não diria que seja dado nem coisa de parecer é preciso ter respeito ao dinheiro dos contribuintes e um estádio que custou tanto à cidade terá de ser despabilizado a um preço que de alguma maneira seja um preço digno do ponto de vista dos esforços contribuintes portanto eu não digo que o preço do Estado seja um preço equivalente ao custo que ele teve mas está com certeza um preço de venda que tenha que seja moralmente pelo menos moralmente responsável e digno do esforço que todos os contribuintes do Braga que toda a população de Bacarece teve para a sua organização e portanto podemos estar aqui a falar em valores bífios mas um valor que seja minimamente condizentes com a capacidade do Braga com o que o estádio é e também com o interesse público que é necessário para que o estádio realmente seja do meio do mundo como o pessoal do Braga Obrigado Obrigado Joaquim nosso tempo chegou ao fim mas eu queria colocar-lhe ainda uma outra questão eu pedi-lhe que em poucos minutos fizesse um resumo destes dez anos da governação qual a obra mais emblemática qual será a mais emblemática e se agora que por impedimento da lei não poderá candidatar-se à Câmara Municipal se a Europa é um dos objetivos não começando por aí não no sentido não naquilo que é a leitura linear dessa pergunta eu não vou ser candidato das eleições europeias e portanto essa foi uma questão que eu já descartei há vários anos sempre disse que levaria o meu mandato até ao final é isso que eu pretendo fazer naquilo que depender da minha vontade portanto naturalmente que as eleições europeias não são cenário para mim se depois de de concluir o meu mandato vou ter ligações internacionais em termos profissionais mais provavelmente no setor privado do que no setor público com certeza que sim e quando me referi a Europa não me estava a referir exatamente as eleições europeias mas é um outro mas aí não apenas a Europa mas um outro futuro mas mas obviamente que em relação a estes dez anos eu tenho que fazer a avaliação que eu pessoalmente posso fazer e que é uma avaliação seria surpreendente que não fosse francamente positiva nós todos temos consciência que as cidades têm sempre desafios muito dinâmicos as coisas mudam ao longo do tempo há coisas mais imediatas há percepções e sentimentos muito às vezes na espuma dos dias mas nós temos que olhar para aquilo que é estrutural e para aquilo que têm sido as políticas desenvolvidas pelo município ao longo destes dez anos e eu digo de uma forma absolutamente inequívoca Braga está muito melhor do que estava há dez anos atrás de uma forma transversal a todas as áreas da governação municipal a governação municipal tem sido não só capaz de melhorar o seu desempenho em todas as áreas mas sobretudo de responder às necessidades concretas das pessoas porque tem sido esse o nosso foco ao longo destes dez anos porque é que nós priorizamos a componente económica porque para mim não há desenvolvimento de nenhum território que não seja assente no crescimento económico não seja assente na criação de emprego na geração de riqueza para os seus residentes foi isso que Braga fez de uma forma julgo que exemplar ao longo dos últimos dez anos é preciso reforçar e melhorar as condições na educação mesmo sabendo que também aí é sempre possível dizer ainda falta fazer esta obra ainda falta melhorar aquela política mas de uma forma transversal em relação a toda a forma de gestão da educação houve uma melhoria substancial também ao longo dos últimos dez anos é preciso sermos responsáveis com quem necessita e Braga tem tido políticas sociais absolutamente pioneiras em todas as áreas para a terceira idade para os mais jovens para as pessoas com necessidades específicas que também nos posiciona também como uma cidade liderante a nível nacional e a nível internacional a dinamização cultural era uma enorme ambição dos bracarenses de há muitos anos nós queríamos ter mais oferta cultural melhoria dos equipamentos culturais da cidade isso foi feito está a ser feito e vai continuar a ser feito até ao final deste mandato são muitos os investimentos que estão previstos e obviamente que estas políticas são políticas muitas delas até intangíveis não são materializadas como durante muitos anos se pensava que uma boa política é uma política assente em obras a verdade é o número que há bocadinho o Joaquim ia sugerindo se nós juntarmos as obras no parque de exposições de Braga no mercado municipal na rodovia na pousada da juventude no quartel dos bombeiros em todas as vias rodoviárias que foram intervencionadas no coração da cidade ao longo dos últimos anos tudo somado não é sequer o valor que nós gastamos durante estes 10 anos no estádio municipal ainda faltam as parcerias público-privadas ou seja obviamente que a componente de investimento que também existiu não foi a prioritária porque nós achamos que há muitas políticas de natureza imaterial que faziam falta à cidade e que são fundamentais para o bem-estar das pessoas a salvaguarda do meio ambiente a valorização dos nossos espaços naturais veja-se a rede de águas fluviais de praias fluviais ao longo de todo o Cábado veja-se o que foi um tema que está sempre na discussão a valorização do Rio Oeste o Rio Oeste hoje está substancialmente melhor do que aquilo que estava há 10 anos atrás e temos já investimentos na calha mais uma vez em extraordinária colaboração com o governo e com a APA para continuar a fazer essas reabilitações e portanto eu acho que não há é quase impossível encontrar uma área da governação municipal em que se possa dizer que Braga piorou que Braga está hoje do ponto de vista da ação política do Executivo ou do ponto de vista da resposta dos serviços municipais pior do que estava há 10 anos atrás Portanto hoje é ainda melhor viver em Braga com os desafios que naturalmente o crescimento nos trouxe e com circunstâncias como estas da realização das obras que causam transtornos a toda a gente mas eu acho que e respondendo também à sua pergunta Daniel relativamente à mais importante marca desta governação eu acho que ela tem a ver com uma questão que é transversal a todas as áreas que é também ela imaterial mais do que as obras mais do que as políticas foi o modelo de governo que nós implementamos o modelo de governança da cidade em que nós conseguimos mobilizar toda a sociedade civil conseguimos mobilizar para projetos comuns todos os agentes de desenvolvimento do Conselho as universidades a igreja os agentes culturais os agentes esportivos as instituições sociais em todos os projetos das suas áreas de intervenção nós temos a colaboração de todas essas instituições e numa lógica que não e dos próprios cidadãos que aliás a participação estimula a cidadania tem sido também uma aposta muito importante mas sempre numa lógica de corresponsabilização não é de legitimação porque há muito essa lógica de quando se envolve as pessoas ou quando se envolve as instituições é para dizer que está aquilo que nós fazemos é tudo bom nós não queremos que digam que aquilo que fazemos é tudo bom queremos que nos apresentem propostas queremos que nos apresentem contributos e felizmente é isso que tem acontecido e nós temos conseguido contribuir para que Braga seja uma referência nacional e internacional eu dizia isto aqui há uns dias um cidadão que comentava nas minhas redes sociais em que dizia há muitos problemas em Braga eu só perguntava se conhecer alguma cidade que tenha no seu todo melhores condições de vida do que aquelas que Braga tem das maiores das iguais a Braga ou de dimensão próxima mais próximas ou mais afastadas diga-me porque eu não conheço muito obrigado Sr. Presidente já do ano diz-me doutor justiça comentar os 10 anos da governação pelo menos já o doutor Ricardo já percebeu que ao longo dos anos em que foi presidente da câmara foi moderando o seu discurso para que não criasse uma lógica nas pessoas de que a cidade tinha nascido em 2013 e de facto isto isto foi acontecendo porque fomos percebendo também ao longo dos últimos anos que o Executivo se foi deparando com problemas muitos deles por responsabilidade própria que fazem com que nem todos os discursos colhem é evidente que nem toda a herança foi boa e seria só intelectualmente honesto da minha parte não considerar isto mas as condições que aquilo que eu sugiro também é que me deem uma cidade que há 10 anos atrás tivesse seja ela de menor dimensão de dimensão equilibrada de dimensão semelhante ou até maior uma cidade no país que tivesse as condições que Braga tinha há 10 anos para que este Executivo pudesse implementar e dinamizar a cidade da forma que diz como que diz que dinamizou só para um remato aqui de 30 segundos houve de facto aqui na cidade uma tendência para uma expectativa daquilo que seria o mandato da colicação Juntos por Braga porque foram 37 anos de poder e porque 37 anos de poder trazem um desgaste naturalíssimo das figuras do partido das formas de estar das formas de governar e eu creio que essa expectativa se foi diluindo ao longo dos últimos anos Braga hoje não é uma cidade pior não é é uma cidade que no geral está muito aquém daquilo que podia ser fruto daquilo que tinha vindo a ser o seu desenvolvimento até 2013 da competência há coisas na cidade que são efetivamente melhores tire-lhe o chapéu na dinamização económica tire-lhe o chapéu nisso e foi uma das suas bandeiras mas há questões em Braga que se têm vindo a agravar questões que são da competência do município mas questões sobretudo que temos vindo a assistir a uma lenta resolução ou uma resolução deficitária e que de facto não tem muito a ver com aquilo que era o dinamismo da cidade há dez anos mas isto ainda tem dois anos para resolver muita coisa o seu mandato não acaba não acabou agora há quem o queira mandar para a Europa acho que já acho que já toda a gente está a preparar para a sua sucessão mas acho que ainda tem um desafio para os próximos dois anos conto comigo como sempre contou na oposição a apontar-lhe os erros e a tirar-lhe o chapéu naquilo que também acho que a incoerência tem que fazer e desejo-lhe as maiores felicidades para a sua vida no fim do mandato mas sobretudo desejo-lhe a cotilância determinação e empenho para resolver os problemas que ainda tem que resolver até 2025 Obrigado Joaquim fechas o programa como a tua observação estas Ora o que aconteceu em Braga por dez anos foi uma grande minimização a vários níveis já foram algumas delas cultural ambiental histórico turístico social económico Braga é uma cidade moderna acessível que trai imensa gente trai uma das questões que nós temos em Braga por exemplo a traça que tem são muitas vezes protectos qualificados as pessoas estão de todas a viver de ter mobilidade de vida e devido a terem mobilidade de vida querem viver para Braga portanto Braga hoje em dia é uma cidade completamente diferente que a ausência avançou muito teve um grande teve uma grande importância e penso que encontrou-nos ao longo do mundo as circunstâncias do momento tem a ver por exemplo com o postulado temos agora de mobilidades as circunstâncias temporárias é um sacrifício que temos que fazer para depois ter uma cidade ainda melhor e portanto estes 10 anos foram 10 anos também uma transparência absoluta nas instituições municipais onde os problemas eram discutidos eram postos quer os problemas mais graves quer os grandes desafios que a cidade teve tudo isso foi transparente era de um lado público quando havia problemas por exemplo em contas públicas de corretar algumas obras que têm de ser feitas as circunstâncias tudo isso foi público foi um objeto de debate de cidade a esconder e penso que Braga aí ficou uma cidade muito mais digna e muito mais venda para o futuro quando me falam do que é que Braga tem para poder ser o que é agora Braga teve realmente com isso há pouco um grande problema tem a ver com as suas contas públicas onde durante estes anos todos não vamos esquecer isto dando dinheiro para o investimento era dinheiro para dois equipamentos que não faziam falta à cidade ou pelo menos serão dinheiro para outros equipamentos para outras atividades mas que diziam muita mais falta apesar disso Braga é uma cidade diferente futuro com grande capacidade e portanto acho que os braquenses e aliás como não soube que digo basta ver além dos resultados eleitorais últimos basta ver os censos que as pessoas disseram há dois ou três anos basta ver os censos ver os seus índices e ver o que é que as pessoas dizem da cidade isto abstraindo agora aquelas circunstâncias que são do momento pode haver muita gente neste tempo deixando-lhe magoadas e ficam mais do que o trânsito deve ser uma gravata com estas chuvas são das piores chuvas já o ano passado foram mais chuvas deste ano ainda parece que eles são piores mas a chuva vai continuar e vai ser um grande desafio para os futuros altars em Braga e no mundo inteiro temos que puxar o programa a chuvas em Braga mas estão lendo na televisão e o que é que se passa e tem uma diversidade portanto sobre isso Braga também não estará não estará mal todo embora eu não me conto com o problema dos outros passe bem com as bandeiras acho que realmente foi uma grande escolha que os bragaenses fizeram nestes dez anos ainda faltam dois anos de muito trabalho de muita firmeza ainda há muito a fazer e principalmente ainda há muito trabalho a continuar nos próximos dez anos na mesma senda destes últimos muito obrigado Joaquim a mim resta-me agradecer a vossa companhia também aí desse lado e agradecer também ao nosso convidado Dr. Ricardo Rio e aos meus colegas do painel o Joaquim Barbosa e o José Eduardo até ao próximo programa